Olá pessoal, e aí tudo bem? Aqui é o professor Alex do projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Talhado e hoje eu vou passar para vocês uma canção que se chama Imagine, uma canção de John Lennon que fez parte de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Lembrando que as notas da música estarão na costila. Vamos lá? Música 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 E aí pessoal, gostaram? Abraço! Música